Pronto, professor, primeiro vamos para frente as atletas. Esse aqui é quem? Lento Marques. Lento Marques, quantos anos? 18 vezes? Gustavo Marques. Gustavo Marques só pode ser irmão, primo. Família feliz, tem atleta em casa. E essa bela jovem? Liliane Marques. Liliane Marques. Rapaz, a família Marques é prima. Rapaz, é brincadeira. Meu querido professor, como é que surgiu essa ideia de levar essa juventude para a professora? O nosso esporte não pede como é o taquilo. Eu digo que surgiu em 1995, quando eu decidi treinar taekwondo, não com o intuito de ser competidor, mas com o intuito de conhecer a arte marcial, sou coreana, e um dia trabalhar com o professor. Então, eu desgravei essa missão de realizar trabalhos sociais. Quer dizer, primeiro, educar os jovens, na época de saber a importância do esporte, saber que bebendo esse cigarro não leva pra lugar nenhum. Porque o mundo dá as drogas, enquanto qualquer cara do mundo dá as drogas, é praticamente uma ida sem volta, é que vai para o sofrimento. E o esporte é o grande...